Música O programa do Duit surgiu numa coisa assim, a gente queria conhecer a galera do Boca. Aí começou a acabar a galera do Boca, porque a gente já conhecia todo mundo. A gente sempre fez assim, ah, alguém quer fazer uma coisa interessante e tal, e começou a juntar. E não foi assim, uma coisa assim, não, você vai fazer porque a gente acha que você tem o dom. Não, foi aquela coisa que ninguém queria fazer, ninguém podia fazer uma entrevista. Não era o programa do Duit, era a entrevista. E daí pegou, pegou o programa do Duit. Ah, e daí surgiu primeiramente que a gente queria fazer uns anúncios pro Boca Jovem, que antes a gente não tinha anúncio, daí era meio correria, a gente queria fazer um negócio mais organizado. Daí alguém surgiu com a brincadeira do CBN, que é uma rádio de notícias. Ah, não, Central Boca, dá certinho, fechou. E daí me chamaram pra fazer, só que eu não tenho o costume de fazer nada que seja muito normal ou convencional. Daí tem um programa chamado Saturday Night Live, que é um programa americano. Que eles têm um quadro, que é sobre notícias, que eles pegam as notícias, que eles fazem um comentário engraçadinho embaixo, depois da notícia. E eu falei, ah, vamos fazer alguma coisa parecida. Mas a ideia é trazer um pouco de humor pra igreja mesmo, né? Porque Deus é uma pessoa divertida, Ele gosta que as coisas sejam divertidas. Quando a gente tá feliz com nós mesmos e transmite essa felicidade, essa alegria de estar com Cristo pros outros, acho que faz toda a diferença. O Espírito Santo realmente toca na nossa vida e isso reflete nas outras pessoas também. Eu acho que com certeza a alegria que nós temos de sermos cristãos faz toda a diferença. Olha só, quero mandar um abraço pro pessoal da Igreja do Boqueirão, que desenvolve esse ministério muito bacana, Boca Jovem, um abraço pra vocês. Foi muito bom estar com vocês naquele final de semana. E de repente, você que tá aí na sua igreja, pode trazer um projeto desse, pode se inspirar a estar desenvolvendo um projeto desse na sua igreja. Esse é o objetivo de trazermos matérias como essas, pra que de repente você possa estar desenvolvendo aí na sua igreja, na sua comunidade. E agora, vamos ouvir, Chapolin, mais o Ministério Fácil aqui no Conexão Jovem. Ministério Fácil, vem pra gente agora. Por favor, gente. Outra vez estou em meio a multidão, tento não tropeçar Outra vez eu passo por tribulação, quem me livrará? Mas o Senhor está perto Quero segurar tua mão Viva está aquele que por nós morreu Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus E virá um dia atravessar os céus Seu amor não tem limites Sua paz habita em mim E hoje louvo com certeza És meu rei Jesus Muda minha vida Viva está aquele que por nós morreu Seu nome é Jesus E virá um dia E virá um dia pra buscar os céus Seu amor não tem limites Seu amor não tem limites Seu amor não tem limites, por sua paz habita em mim. Hoje louvo com certeza, és meu rei Jesus, muda minha vida. Seu amor não tem limites, por sua paz habita em mim. Hoje louvo com certeza, és meu rei Jesus, muda minha vida. Seu amor não tem limites, por sua paz habita em mim. Eu não conhecia ainda o Faces, né? Quando você saiu de lésia, eles deviam ter o quê? Dez anos? Eu sabia que ele era o Faces. Mas é importante que só vem coisa boa de Aracaju. Só vem coisa boa. Faces, muito obrigada, Faces, muito obrigada. Agora, gente, é preciso ressaltar que as músicas, elas são feitas por eles mesmos. E o gente aqui, quem compõe? Sou eu. É a Taúna. Eu e o Marcos, né? Que, inclusive, é meu namorado, faz aniversário hoje. Ah, Mara, parabéns para o namorado. Parabéns para você, amor, te amo. Bom, eu faço sete músicas, na verdade, fiz sete músicas do CD. Duas eu fiz com ele. E uma música é dele. Ele havia feito em 2001, na Queda das Torres Gêmeas. Fala sobre a volta de Jesus, Nova Jerusalém. E é um dom de Deus, né? Dom de Deus, a questão da composição. Para mim, é um presente. Eu comecei a compor com 15 anos de idade. Agradeço muito a Deus, porque eu pude expressar os meus sentimentos com relação a Deus de uma maneira muito mais íntima. E isso, para mim, é muito especial. É muito importante. E esse lance do dom, ele é muito interessante, porque, às vezes, você não tem... Você não se vê numa situação, de repente, você descobriu que tinha esse dom aos 15, né? Uns 15 anos de idade. E, às vezes, você não acha que tem o dom e, de repente, Deus te dá e te capacita e você vai cantando e, daqui a pouco, está com o CD, levando a mensagem de Jesus através... É isso aí. E como é legal, né, Lu? Assim, a gente vê uma galera dentro do seu dom fazendo um ministério acontecer. Porque, por exemplo, o dom, eu acho que até se a gente pensar um pouquinho a respeito de dom espiritual, por exemplo, o dom é um presente de Deus. Ela já falou duas coisas ali que me chamou a atenção. Na primeira, fala dela e na segunda. A primeira é como isso transformou a vida dela. E a segunda, ela falou, eu considero isso um presente. O dom é um presente de Deus. E tem muito jovem, muita gente, aliás, novo, antigo, na fé, não importa, que não sabe o dom que tem. Então, a mesma coisa de você ganhar um presente, eu curto ganhar um presente, né? Você falou da jaqueta, eu ganho de presente, eu curto ganhar um presente. Eu gosto, eu uso os presentes que eu ganho. Quem não gosta, né, pastor? Aliás, quem quiser mandar, pode mandar e a gente fica feliz, né? Mas é o seguinte, o presente de Deus é o dom, é o dom espiritual. Então, tem gente que ganha um presente maravilhoso e não abre o pacote, fica lá fechado e acha que não pode fazer nada na vida, acha que não pode fazer nada na vida, na carreira cristã. Quando, na verdade, aquele presente que Deus dá é justamente para o próprio crescimento espiritual da pessoa e para abençoar o corpo de Cristo que é a igreja. Então, por exemplo, quando a gente vê um projeto, eu sinceramente, eu não gosto muito de usar esse nome projeto para as coisas, porque o projeto, ele dá uma ideia assim, fez, pontuou, acabou. Na verdade, todo bom projeto, ele tem duas coisas, ele tem um propósito e ele se transforma num processo. Então, qualquer projeto bom, ele tem, ele sabe onde ele tem que chegar, quem está fazendo, sabe onde quer ir, que nem eu, está ali o Boca Jovem, aquela galera conversando, vem assuntos, os assuntos são debatidos, tem assuntos que são, assuntos relativos à vida do dia a dia da juventude e liderado por pessoas que possuem o dom para fazer. Então, ele tem um propósito, ele quer alcançar o jovem nos seus dilemas de vida, nas suas dúvidas de todos os dias e ele se transforma num processo. Porque quem participa de um negócio como esse, ele participa de uma mudança de vida, de um processo de vida. E se a gente conseguir alinhar esse tipo de processo com o dom espiritual, você vai escolher o teu caminho, você vai ver felicidade, você vê uma galera cantando, não é só na hora que está na frente da câmera que eu vi sorrindo, é quando não estava nada ligado aqui, a alegria de estar cantando. Por quê? Porque quem faz por causa do dom que tem, é satisfeito com o que faz, tem razão de viver, tem propósito de vida. Pastor, não é à toa que Jesus falou a respeito dos talentos, né? Ele dá talentos diferentes, naquela parábola dos talentos, e cada um faz o uso de acordo com o que acha, né? Da maneira mais sábia, mas tem gente que não sabe aproveitar os talentos que ele dá. Interessante, teve um que enterrou, quer dizer, ele achou que estava preservando, mas na verdade o talento que Deus dá, o dom, o presente que ele dá, é para a gente mostrar para o mundo. Então, se você que está aí assistindo a gente, na tua casa, a gente tem alguns meios de descobrir dons na vida, sabe? Então, não é difícil, ele é simples, os amigos falam, geralmente as pessoas falam, olha, você faz bem isso, você canta bem, você fala bem, você é uma pessoa simpática. A pessoa em oração, busque os dons, o apóstolo Paulo diz isso, busca os dons, ora Deus, pede para Deus te mostrar. E eu já vi Deus dar presentes para pessoas que não tinham esse dom. A pessoa se ajoelha e pede esse presente para Deus e Deus dá, segundo a palavra de Deus, mediante a necessidade do corpo. Quer dizer, não vai ter corpo de Cristo com um monte de braço e sem pé. Deus vai pôr pé no corpo de Cristo, que é a igreja, né? Então, todo mundo tem onde trabalhar, pode ter certeza que vai ter um processo ou, entre aspas, um projeto missionário para cada pessoa que participa desse corpo. Tá ok, então, pastor, muito obrigada, viu, por sua participação, sempre trazendo palavras... Deixa eu só deixar um texto subir? Claro, por favor, por favor. Só quero ler Atos, capítulo 28, verso 31, que diz assim, a respeito do apóstolo Paulo, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O que é legal é o seguinte, Jesus não chamou Paulo para um projeto. Foi lá na Estrada da Mássia e falou, tem um projeto para você, Paulo. Não, Deus chamou o apóstolo Paulo para um propósito de vida. E esse propósito de vida se transformou no projeto de vida dele, está lá as viagens, todas bem elaboradas, e ele colocou um monte de gente para participar desse processo. Milhares de pessoas foram convertidas e a própria conversão dele se deu por causa disso. Então, que Deus nos abençoe a gente encontrar esse propósito. Aí fazer parte desse processo que é o plano de Deus para a vida de todo mundo que está aqui, a tua que está aí assistindo a gente. Tá ok, então, meninos, vocês podem começar. Eu quero aproveitar, Alessandra, obrigada por sua participação aqui no Conexão Jovem, sempre aqui com a gente. Eu sempre repito, é o violeiro oficial do Conexão Jovem. Obrigada, viu, Alessandra? Não só do Conexão, tá? Ah, é? Do Fácil também? Do Fácil também? Do Fácil também, outros programas. Valeu, hein? Gente, muito obrigada por sua companhia. Pode ir tocando, gente, pode ir tocando que eu vou dando tchau aqui para os nossos telespectadores. Muito obrigada por sua companhia. Segunda-feira estamos de volta ao vivo. Pastor Alexandre, muito obrigada. Aperta com a minha mão também, nosso companheiro de todas as quintas-feiras. E antes de acabar, eu quero mandar um abraço para uma jovem, mandaram dizer, ela não tem Twitter, é uma jovem de 65 anos de idade. Ah, que beleza. A Iri Nildes Oliveira, um abraço para você, Iri Nildes. Juventude no estado de espírito. É verdade, com certeza. Agora, Ministério Fácil, muito obrigada, viu, pela passagem de vocês. Quando voltarem a São Paulo, entre em contato, espero que vocês aqui. Um abraço para Aracaju, hein? Um abraço para a minha cidade maravilhosa. Um abraço. Eu louvarei teu nome Pois teus caminhos são perfeitos pra mim Nem mesmo a multidão de anjos podem demonstrar seu amor Por mim da cruz e dos reis O grande eu sou Santo e digno és Eu louvarei teu nome Pois teus caminhos são perfeitos pra mim Nem mesmo a multidão de anjos podem demonstrar seu amor Por mim